Fala galera, tudo bem com você? Viste para mais um vídeo, hoje uma música top que está no momento aí, volta bebê, volta neném, DJ Guga, DJ Eve, espero muito que vocês gostem, por favor, deixe o like nesse vídeo, você sabe o tanto que isso me ajuda, por favor, deixe o like, se inscreve no canal que é importante, ativa o sininho para quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, eu sou sanfona há mais de 11 anos, ei, você aí que está começando a sua trajetória na sanfona, precisa de uma ajuda, de um acompanhamento aí, vem conhecer o meu curso autosanfona.com, todos os links estão aqui na descrição do vídeo, vai lá conhecer o iniciante até o avançado e ter acompanhamento aqui do professor, vai te ajudar muito, vai lá conhecer o que eu estou esperando, beleza? Então bora para o vídeo! Tchau, tchau! Então começando aqui, volta bebê, volta neném, essa música está estourada aí, solinho bem tranquilinho, tá? Pegadinha bem legal para vocês poderem praticar também, certo? Então essa música está se passando aqui, ó, ré sustenido menor, si, fá sustenido, dó sustenido, beleza? Beleza? Então, começando aqui nesse solinho que é tranquilinho de fazer, que é só uma notinha simples, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, a primeira chamadinha, você vai fazer aqui, ó, ré sustenido, fá e o fá sustenido, ó. Ela vai ficar aqui no fá e no fá sustenido. E depois fecha novamente no ré sustenido, então ficou assim, ó. Certo? Essa é a primeira frase. Beleza? Segunda frase, vai repetir de novo a frase aqui, ó, ré sustenido, fá e o fá sustenido. Agora você vai pegar aqui, ó, no ré sustenido, é fazer o ré sustenido, o dó sustenido e o lá sustenido. Tá? Então, ó. Certo? Quando você tocou aqui no fá sustenido, ele vem pro ré sustenido, dó sustenido com um clichêzinho e pegou aqui no lá sustenido. Terceira frase. Vai pegar, ó, Dejilhando o dó sustenido, o lá sustenido e o fá sustenido. E vai cair no fá, terminando a frase. Uma, duas, na terceira, cai no fá. E a frase final. Pegou no dó sustenido, no sol sustenido e no fá. Tá vendo? Então, ó. Aí você vai fazer o fá sustenido e vai fechar no dó sustenido e restenido. Certo? Terminando o solo. Então, vamos lá. Toda a parte. Primeira. Segunda. Terceira. Final. Então, como eu disse, é um solinho só de notas únicas, tá? Bem de boa de fazer. O que pega aqui, pra quem tá começando, por exemplo, são as notas, né? Você que tá começando, eu sugiro você tentar pegar essa versão em notas mais tranquilas. Porque você não tá acostumado a fazer notas pretas? Ainda mais nas inversões, pode ser um pouquinho complicado, tá? Mas, se você fizer pausadamente, tentar localizar os seus dedos, fazer de boa, você pode conseguir, sim. Como todo mundo consegue, se for paciente. Beleza? Vamos lá, então. Notas para acompanhamento. Ré sustenido, menor. Ré sustenido, menor. Si. Fá sustenido. Dó sustenido. Tá? Então. Então. Essa aqui é a inversão que eu estou fazendo, tá bom? Se você já conhece as notas, você pode fazer da inversão que você achar mais top pra você. Beleza? Eu preferi aqui, porque fica mais pertinho e eu consigo, né? Focalizar mais. Então, olha só. Pegando aqui o acorde, ó. Ré sustenido, menor. Si. Fá sustenido. Dó sustenido. Certo? Você pode fazer o Dó sustenido aqui também. Aqui. 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 Então, tudo varia, gente. Por quê? Você pode já fazer aqui e já fazer o solo aqui, por exemplo. Pode? Pode também. Fazer... Fazer frases. Pode? Então, tudo varia, pessoal. Tá? Tudo vai depender da forma que você achar melhor. Certo? Mas vamos lá. Você vai começar da seguinte forma, a base, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó. É bom ter a mão leve nessa hora. Outra forma que você pode fazer também é a seguinte, ó. Eu ensino tudo isso no meu curso também. E por acaso você deixou o like nesse vídeo já? Não deixou, não? Por favor, deixa o like nesse vídeo. Você sabe tanto que isso me ajuda a fazer mais vídeos pra vocês. Então, por favor, deixa o like pra nós. Tá? Caso queira fazer o baixo dessa música, como é uma música de pegada... Ó. Então, aqui, ó. Ré-stenido menor tá aqui. O si tá lá embaixo. Fá-stenido tá em cima. E o dó-stenido tá acima. Tá? Então, ó. Ré-stenido menor. Si. Fá-stenido. Dó-stenido. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like. Um forte abraço. Até o próximo. Fui!